Os Amigos de Jó A Bíblia se refere a um bom amigo como um irmão Provérbios 18, 24 Ter bons amigos no dia de hoje não é fácil Jesus se colocou como amigo O Eterno chamou Abraão de amigo Em Isaías 48, diz Você, ó Israel, é meu céu Você, ó Jacob, descendente do meu amigo Abraão É você quem eu escolhi Que honra, não? Abraão era um amigo para o Senhor Deus Ser amigo, ter amigos é um motivo de honra Amigos nós escolhemos Mas não é qualquer amigo O amigo é aquele que possui uma grande afeição Por uma ou mais pessoas Que é leal, que protege Faz possível para ajudar sempre Uma amizade precisa ter uma base Essa base tem que ser Jesus O amor de uma amizade para ser verdadeira Precisa estar ligado à vontade de Deus Veja, Jó, ao passar por tantos momentos difíceis Três, apenas três Com certeza ele conhecia muito mais Ajudou muita gente No começo do capítulo podemos ler sobre isso E seu amigo, ele faz, também fala sobre isso Mas no momento de perca e dor Só três amigos apareceram Ao ver Jó num estado de dor, de agonia Eles não falaram nenhuma palavra O que dizer? O que falar? Diante de tal situação Se calar, foi a melhor maneira que eles encontraram O choro, a forma que rasgaram o manto O pó que jogaram na cabeça Foi a forma de demonstrar Seu sentimento por Jó Assim ficaram sete dias Sem dizer uma só palavra Pois a dor que Jó carregava Era muito grande Até que Jó Transformou sua dor em palavras No auge da sua agonia Amaldiçoou o dia do seu nascimento Ao ouvir tal coisa, ele faz Um dos seus amigos Não pôde conter as palavras E repreendeu Jó O que nos chamou a atenção, queridos Foi o versículo 13 do capítulo 4 Quando ele faz Fala Entre pensamentos vindos de visões à noite Quando cai sobre os homens o sono profundo Sobrevieram-me o espanto e o tremor E todos os meus ossos estremeceram Então o espírito passou por diante de mim Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne Parou ele Porém não conhecia sua afeição Um vulto estava diante dos meus olhos Houve silêncio E ouviu uma voz que dizia Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos E os seus anos atribui loucura Com certeza gente Esse espírito não era algo bom As coisas de Deus jamais vêm para te colocar dúvida Pelo contrário Deus te coloca a certeza e convicção Que você é um escolhido Que você é amado por ele Veja que esse vulto colocou em dúvida A integridade de Jó Deus O próprio Deus falou Que Jó era um homem justo Deus O nosso Senhor Confia assim nos seus servos A ponto de entregar o Espírito dele O Espírito Santo A ponto de entregarmos talentos Que é a missão A missão Que ele nos deixou De fazer discípulos De ganhar almas Como não confia É claro que ele confia Infelizmente o seu amigo Tentou ajudar Mas por falta de conhecer A Deus Não pôde Sua repreensão Estava em cima Da voz que ouviu Que pôs em dúvida A integridade de Jó Em uma amizade A confiança é tudo Ele faz duvidor de Jó Ao invés de ajudá-lo Com palavras de força e ânimo Jogou um monte de acusações O acusando de pecar Diante de Deus Se está assim É porque você pecou Queridos Para sermos um amigo de verdade Assim como Jesus É com seus servos Mais chegados É necessário conhecer O propósito de Deus Para sempre Termos a palavra certa Nos nossos lábios Para aqueles que sofrem É necessário conhecer A palavra de Deus Satanás enganou Ele faz Para usá-lo E assim Atormentar ainda mais A vida de Jó Tanto podemos ser usados Por Deus E trazer vida Para aqueles que estão mortos Como podemos ser Instrumentos de Satanás Para matar ainda mais Aquele que não tem vida Acabando de uma vez A possibilidade De se encontrar a vida O que achou Entendeu a mensagem Tem muitos sofridos Precisando de um amigo De verdade O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?